Paz e Alegria Por Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Planta por onde fores Uma flor de bondade Irradia esperança nas palavras de fé Veste de paz e amor O ambiente em que estejas Se algum mal aparece Ou vida e faze o bem Suprime quanto possas Os problemas que encontres Pelo sol, Deus nos guarda No esplendor da alegria Assim seja No esplendor da alegria No esplendor da alegria No esplendor da alegria No esplendor da alegria